Eu sou professora Adriana, docente da UNEB, candidata reitora. Quero me dirigir a vocês do campo de Conceição do Coité, estudantes, técnicos e técnicas, docentes, para que vocês participem do processo democrático dessa eleição e venham conosco, nos acompanhem nas redes sociais, analisem e sugiram propostas para o nosso projeto de gestão, que já está disponível na página adrianedeise.com.br e vamos juntos e juntas para a renovação da nossa universidade, para que de fato ela seja mais inclusiva, democrática e autônoma.